E olha só, não sei se é a sua situação, mas a demora para conseguir fazer a travessia da Bahia Babitonga entre a Vigorelli e a Vila da Glória tem incomodado muita gente, viu? Isso porque com a redução de horários do ferry boat, motoristas estão insatisfeitos. Moradores reclamam da dificuldade de acessar serviços de saúde e os comerciantes já contabilizam prejuízos. Mas por que isso aconteceu, hein? E o que vem sendo feito para tentar resolver o problema? Olha aí. O aviso entregue aos motoristas pegou todos de surpresa. No comunicado, a companhia responsável pela balsa da Vigorelli avisa a diminuição dos horários de travessia. Uma notícia que não agradou em nada os usuários. Eu trabalho com produtos de padaria, né? E muitas vezes preciso com urgência, coisa assim, né? Daí meia hora a mais, no caso, ali já prejudica, né? Antes da mudança, a travessia de Joinville à Vila da Glória, em São Francisco do Sul, pela Baía da Babitonga, ocorria a cada uma hora. Em dias de grande movimento, a balsa ainda operava no modo bate-volta, ou seja, sem aguardar o horário específico para sair. Mas agora o intervalo ficou maior. Só tem travessia a cada duas horas, o que tem causado um enorme transtorno para quem depende da balsa. Grandes também são as filas que se formam desde que a mudança entrou em vigor na semana passada. Chega aqui uma hora antes, leva a ver, tu tem que esperar uma hora, uma hora e meia aqui para chegar ao horário de travessia, né? Quando chega aqui, sempre fica na frente ou não é essa a realidade? Não, tem dias que a fila está lá atrás, né? Está lá atrás e eu acredito que não vai nem todo mundo numa carga só e tem que esperar a próxima balsa. A balsa ainda é o principal acesso de moradores e trabalhadores à Joinville e liga outras cidades, como Garuva, Itapuá e a parte continental de São Francisco. Outro meio de acesso seria por terra, na SC-415, de pista simples. Um trajeto de quase 100 quilômetros, passando por Itapuá e Garuva até chegar à BR-101, mas parte não é pavimentada. A diminuição de horários da balsa também tem impactado o comércio da Vila da Glória. Elisângela sente a queda no número de clientes. Quando eles vão para a fila, ficam de 4 a 5 horas na fila, porque é uma balsa trabalhando. Aí a turma não está vindo mais, a turma falou que não tem condições. Além de ser caro, dificultaram os horários, né? E a gente gostaria que voltasse ao normal, né? Para que todos nós ganhassem Joinville, Itapuá, Vila da Glória, Praia Bonita, todo mundo conseguisse ter os seus clientes de novo, né? Porque está difícil. Um transtorno também para quem mora nessas cidades e precisa ir a Joinville em busca de serviços de saúde, por exemplo. Depender da balsa não tem sido fácil. Essa dificuldade, quem precisa de um exame médico, fazer uma cirurgia para ir para Joinville, tem que ir um dia antes para Joinville, ter um repouso lá para ficar, para conseguir marcar uma consulta, um exame médico lá em Joinville. A Prefeitura de São Francisco do Sul disse que foi pega de surpresa com a diminuição de horários da balsa e que a mudança tem causado um enorme prejuízo. Tem prejudicado principalmente o comércio e o turismo na Vila da Glória, que é a região continental de São Francisco do Sul, e tem gerado uma preocupação aqui no Executivo e a gente tem procurado atuar para que o Estado encontre uma solução para isso, né? Ou busque subsidiar, no caso de uma necessidade de aumento de tarifa, ou aplique o reajuste da tarifa, o que nós não podemos é ficar sem essa disponibilidade de horário para essa travessia, principalmente nos finais de semana, onde há uma procura grande da região, principalmente da cidade de Joinville, para a Vila da Glória, né? E, ao mesmo tempo, também a necessidade de moradores da Vila e até de Itapuá se deslocarem para Joinville buscando serviços na área de saúde e assim por diante, né? Então, nós estamos atuando junto ao governo do Estado para buscar uma solução o quanto antes para isso, para que se encontre uma solução para que a empresa retome os horários e possa atender de melhor forma a população de São Francisco do Sul e de Joinville. A empresa F. Andrés, que administra a balsa, se manifestou por nota e disse que a redução nos horários de travessia foi necessária porque há três anos não ocorre reajuste tarifário por parte da Secretaria de Estado de Infraestrutura. A medida, de acordo com a empresa, visa evitar prejuízos e equilibrar os custos operacionais. O trecho em que a balsa opera é de responsabilidade do governo do Estado. Por se tratar de uma travessia intermunicipal. Em nota, a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informa que a empresa citada na reportagem foi notificada sobre a redução de horários e que um termo de compromisso está em negociação para que ela realize melhorias na infraestrutura do local. Só depois disso é que a tarifa pode ser reajustada. A nota ainda explica que o transporte ocorre, hoje em dia, por meio de autorização emitida pelo extinto DETER nos anos 90. O governo do Estado afirma que trabalha para regularizar o serviço e que está em andamento um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental que deve ser concluído até o final deste ano para o lançamento do edital de concessão. Já a Prefeitura de Joinville não se posicionou sobre o caso. Envolve várias cidades, né? E esse posicionamento, ter essa fala, ter esse estudo ali do que pensar, porque não é um futuro, é um agora que já pede. É uma região que vem crescendo e muito, tem temporada, tem toda uma situação que realmente reflete nesse dia a dia das pessoas. Imagina só, você ser o último, seu carro não vai caber na balsa e tem que esperar quanto tempo depois? Porque o horário está reduzido, né? E será que uma ponte, o governo do Estado falou ali no estudo de concessão para ser realizado até final de um ano, de algo que acontece desde 1990. Olha só a defasagem de tempo que a gente está falando. Será que o estudo, então, a viabilidade de uma ponte, que eu não acredito que deva ser tão cara, porque não é tão extensa assim, já não caberia também um estudo para essa região que cresce, pede, né, por o desenvolvimento também, acompanhar esse desenvolvimento? Questionamentos que ficam, né?